E agora sim a gente fala sobre a lei de proteção de dados pessoais que entrou em vigor hoje. A legislação vai garantir que empresas públicas e privadas não usem os dados dos clientes para outras finalidades que não sejam para fins específicos. Quem vai trazer as informações para a gente então é o repórter Wesley Almeida que está posicionado na redação do TJ Goiás. Boa tarde Wesley, o que acontece com aquelas empresas que não respeitarem essa lei? Oi Liliane, boa tarde para você e para quem está acompanhando o TJ Goiás. Pois é, as empresas que não respeitarem essa lei vão receber desde advertências até a multas que chegam a 50 milhões de reais. Em alguns casos vai poder acontecer até a publicização do erro. Ou seja, as empresas não vão conseguir colocar a sujeira para debaixo do tapete. E essa lei chega em boa hora. Quem é que nunca recebeu uma ligação de alguma empresa de telefonia ou de banco oferecendo algum serviço ou produto e você nem sabe de onde aquela empresa conseguiu seus dados. Pois é, em muitos casos esses dados foram vendidos para aquela empresa. E isso não vai poder acontecer mais. Lembrando que essa lei de proteção de dados foi aprovada em 2018 e começou a valer hoje. E agora, com essas mudanças, o que as empresas têm que fazer? A gente conversou com a Larissa Lourenço que ela tentou explicar um pouquinho disso para a gente. Eles vão ter que criar um programa de privacidade, de proteção de dados, em que eles vão ter que mostrar a transparência e explicar para o cidadão como ele trata os dados que ele coleta. Seja num simples comércio, numa simples compra, se ele pede o nome completo, o CPF, ele precisa deixar claro para esse cliente como ele utiliza e se ele compartilha esse dado. Pois é, agora então todo cliente pode ligar para uma empresa para saber se ela tem os dados dele e falar como esse dado deve ser usado e até, em alguns casos, pedir a exclusão desses dados. Agora, vale lembrar que em alguns casos esses dados poderão ser usados sem o consentimento do cliente, que é o caso de uma obrigação legal ou um caso de emergência de saúde. Então, Liliane, essa é a novidade sobre a Lei de Proteção Geral de Dados, que foi aprovada em 2018, mas começa a valer agora, em 2020. Todo mundo tem que ficar de olho, né? Com certeza, uma lei muito importante para garantir a privacidade de todos os cidadãos, né, Wesley? Muito obrigada pelas suas informações. Uma boa tarde para você. Sim.